Voltamos com o bloco que eu mais gosto do nosso Na Cozinha. Continuamos Na Cozinha porque isso aqui é só uma extensão da cozinha da Cláudia. E como a gente tinha combinado lá no início do nosso programa, temos a companhia do Guilherme Gilberto, o maridão aqui. A melhor companhia do vinho e dele. Do vinho e dele, e da comida também. Da comida que tá prontinha. Porque, gente, o povo precisa aprender a harmonizar. Os portugueses sabem, né? Os portugueses entendem tudo de vinho. Demais a conta, né? Demais, né? Nossa, nem fala. Mas nós brasileiros não. Então por isso que o Guilherme tá aqui. Como um bom neto de italiano, aprendeu a gostar de vinho lá no Brasil, né, Guilherme? Com certeza, lá no Brasil. Desde o meu avô, que eu tomava o vinho, dava o vinho pra gente com água e açúcar. Estragando o vinho, mas tudo bem. Isso pra poder... Ela é pequena, dois, três anos de idade, né? Agora me diz uma coisa. Você comprou quatro tipos de vinhos diferentes pra trazer pra cá. Que vinhos são esses? Por que esses vinhos? Que tipo de vinho combina com esse prato que a gente vai comer aqui? Ô, Eliseu, pode falar em vinho. A gente tem que voltar bem, bem atrás. Primeiro que é uma bebida milianária de muitos anos. Até Noé tomou vinho. Jesus, na primeira... Primeiro milagre de Jesus, né? Foi vinho também. Então os vinhos estão aí para o nosso prazer e é uma bebida saudável demais da conta. Isso me deu uma vontade sempre de estar melhorando. Eu sou enófono. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Enófono são pessoas que gostam do vinho e apreciam o vinho. Nós temos o enólogo e o sommelier. O enólogo que cuida desde a raiz, plantação, sommelier, que são os donos do bares, pessoas que vendem os vinhos e conhecem o vinho melhor. Então nós somos apreciadores de vinhos. Ah, agora... Conhecedor, sou apreciador. Quando chega em casa, ele cuida do vinho demais. E por isso que ele veio participar do nosso programa hoje, gente. Porque ele falou, eu quero falar de vinhos porque moqueca tradicional, capixaba, combina com vinho. E não é só vinho branco, igual a Cláudia falou, né? Não, é verdade. Veja só, é um tabu que só a moqueca seria vinho branco. Ou rosê. Mas entende o seguinte, vamos colocar o princípio. Espírito Santo e Bahia. As raízes. As raízes da Bahia é África. Então é uma peixada. Tem azeite de dendê. Não vamos falar da Bahia. Tem leite de coco. Então ela diferencia. Você vai no Espírito Santo, nós temos a moqueca capixaba. Muito tomate. Indígena e europeu. Então começa a trazer isso aí. Por que o vinho tinto e o vinho branco? O vinho tinto, nossa, eu particularmente, gosto é gosto. Mas eu trabalho mais com quiente. O quiente é o quiente clássico. Melhor o quiente. Já o vinho branco seria um chardonnay. Porque é melhor devido à acidez do tomate. Então melhora isso aí, o paladar. Dá uma quebrada. Isso é um aroma. É uma... Conciliar o que é bom. O que é ótimo. O que é ótimo. Então é esse assim. As pessoas não entendem por que vinho tinto. Então o vinho tinto está colocado aí. Nós, europeus, da área do Espírito Santo, a nossa moqueca é uma moqueca totalmente simples, porém saudável e vem com raiz europeia. Ah, agora eu quero saber uma coisa. Eu estou com uma dúvida, dona Cláudia. Enquanto o Guilherme vai servindo a gente, porque a gente vai comer esse negócio. Serve a gente do vinho que você quer, o vinho que a gente vai comer esse prato. Mas eu quero que você me diga, Cláudia, se ele faz isso também para as clientes, para as noivinhas. Isso também é um serviço da Gilberdecor, né? Sim, a gente tem... Com certeza. Né, Guilherme? A gente tem muitas noivas que perguntam, olha, o que a gente pode servir? E de acordo com o que nós vamos servir no seu bafê, a gente vai qualificar os vinhos, qualificar a bebida, para poder ficar tudo de acordo, tudo, né? E aí o Guilherme acaba ajudando até as noivas. Mas você recebe por isso não, né? Isso vai só no amor, né? Nas cozinhas de grandes hotéis, os próprios cozinheiros pagam para estar cozinhando, para tomar o melhor vinho que a cozinha tem. Ah, você... Ah, esse é o segredo, Guilherme. Ah, Eliseu, então ele está me devendo muito. Só casou então com a Cláudia para poder tomar o vinho. Ele está me devendo muito. Que vinhos são esses que você escolheu para a gente, Guilherme? Esse é um cliente, cliente clássico. Ele está graduando na faixa de 93, 94 pontos. Está o amor. Esse é o Chardonnay. O que é? O Chardonnay também é da área da Califórnia, que eu gosto muito, de Santa Bárbara. Entendeu? Eu gosto desses dois. Eu gosto, pessoal, tem vários Chardonnay, vários clientes. Entendeu? Então, eu abri esses dois, que estão aqui. O Chardonnay e o cliente. Então, coloca um pouco desse para mim e vamos jantar. A diferença, por exemplo, é esse aqui do branco. Você vê que ele não precisa tanto respirar. Ele recebe o gelado. Amor, eu vou dar esse para o Eliseu, porque você já sabe que eu não gosto de vinho tinto. Ah, então, como a primeira-dama não toma vinho tinto, nós vamos brindar aqui. Enquanto o Guilherme está colocando o vinho ali, Cláudia, por favor, dá o seu telefone, dá o seu e-mail, o site do Noivas de Plantão também, que a gente gravou aqui hoje. Olha, a nossa empresa, o telefone da nossa empresa é Gilberto Decor e Limousine. O nosso telefone de contato é 888-793-3267. E grande prazer para vocês, portugueses... Angolanos, caboverdianos, os brasileiros que também vão assistir a gente aqui, porque gostam do meu trabalho, gostam da Cláudia. Quase todo brasileiro aqui da Nova Inglaterra conhece a gente. A Cláudia e o Guilherme, eles têm essa Gilberto Decor, que é uma empresa grande. Você pode chegar no seu aniversário de helicóptero, você pode chegar de limousine, de Paribas... A gente faz... E pode acompanhar também na internet no noivadepantão.com. Na internet no noivadepantão, as nossas redes sociais, nosso Instagram, Gilberto Decor, Cláudia Gilberto, 888-793-3267. E também o nosso site, www.gilbertoecor.com. Então, que estão passando aí na sua tela. Vamos brindar agora, vamos encerrar o nosso Na Cozinha. Salute! Música 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 Legenda Adriana Zanotto